Fiquei sabendo que você está em todas as festas da cidade Comentando com os amigos que me esqueceu Amoro de tantos anos pra você, nada valeu Ouvindo isso resolvi sair pra distrair minha cabeça Pois chorar já não adianta, isso muito já fiz Mas só bastou dobrar uma esquina pra te ver muito feliz Brindando a vida solteira em novas companhias Te dou os parabéns, você conseguiu o que queria De que adiante eu gritar, brigar, você não vai se arrepender Só posso desejar tudo de bom pra você E aí E aí E aí E aí E aí E aí